Olha, isso aí tu bota um gelo, amanhã tá novo. Não se preocupa não, tá? Isso é... Acontece mesmo. Vamos lá, Brasil! Vamos nessa! Todo mundo mó aqui, vamos fazer um ralegal? Vamos nessa? Valmir, que porra de camisa é essa, cara? Não, a camisa é número 7, minha camisa. Vai mudar, professor, agora? Porra, vermelha, Valmir? Ah, sim, não. Porque essa verde e amarela é muito coxinha, não dá não. Mas a camisa de seleção é essa aqui, Valmir. Essa é a camisa da Suzana Vieira e do Marcelo Cerrado. Ai, caralho... Já treinei a comemoração e hoje vou meter um passo caribó. Meti um oque de cabeça e eu já caio num caribó legal. Até pensei em vir num Paranauê, mas ia tomar todo lugar de fala. Achei melhor, não. Olha só, Valmir, pelo amor de Deus, cara. Não bota Deus no meio dessa seleção, que é uma seleção laica. Que cada um acredita no que quiser acreditar. Se não quiser acreditar, também não acredita. Aqui tem de tudo. Tem até sintologia aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, Valmir. Olha só, pelo amor daquilo que você acha sagrado. Bota a porra da camisa e vamos jogar, que a gente tá na Copa do Mundo, entendeu, gente? É, a gente, até é interessante isso. A gente quem? Quem é que é a gente nesse Brasil? Aliás, Brasil não, Brasis. São tantos Brasis dentro de um próprio Brasil, que eu acho que o Brasil não devia nem chamar mais Brasil, devia chamar Brasis. E eu te pergunto, respondendo a tua pergunta, com essa pergunta. Esses Brasis estão representados nesse seu Brasil? Escalado aí, professor. Porra, eu acho que estão, né, porque... Não tem uma mulher. Num país onde a maioria da população é mulher, a gente não tem uma representação aqui. Que história é essa? Vamos quebrar o patriarcado? Vem cá, Valmir, você tá de sacanagem comigo? Essa porra aqui é futebol masculino, Valmir. Entendeu? Então bota um trans. Ou sei lá, bota um gay. A gente não tem gay? Não, gay tem. Então, maravilha, já é o primeiro passo. Não sei quem é, chutaria ele. De repente, bota um indígena. Vamos trabalhar nesse indígena? A gente bota ele ali no miolo da zaga, de repente. Olha, Valmir, eu acho bacana essa ideia, mas a seleção já tá escalada, e tô ponta-direita da seleção, a gente vai ganhar. É, eu até ia te falar isso. Eu não me identifico mais como ponta-direita. Hoje eu me identifico com o gênero goleiro. Bora pro jogo que o juiz é nosso, porra! Eita! Dragice! Caralho, tomara que a Bélgica ganhe essa porra. Boa! Boa! Triangulação, William. Trocamento de Marcelo, o corte do zagueiro companheiro. Isso é inadmissível deixar todo esse espaço aberto, assim o adversário cresce pra cima da seleção. Olha o perigo na grande área, isso é falta de planejamento tático. Sobra da Bélgica! No meio campo o Fellaini sai em velocidade Lance perigoso nesse contra-ataque E sai à frente o Lukaku, completamente livre